Bombeiro entrou em casa de madrugada, era um dia de serviço dele, mas ele também não estava passando bem, liberaram ele e chega de madrugada em casa, duas e pouco tamanha, quando ele entra, escuta a mulher, diz, ô Arnaldo, pera, não acende a luz, Arnaldo, não acende a luz, meu filho. O que que houve, meu filho? Eu vim aqui, apaguei incêndio hoje pra cacete, queria te ver. Não, 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 mas eu sou muito doente, eu sou mal, não acende a luz que eu sou com uma dor de cabeça danada. Por favor, meu filho, tira a sua roupinha de bombeiro aí. Aliás, você podia até ir na farmácia comprar um negócio, mas eu estou cansado, e tirou a roupa toda. Foi no banheiro, mas não acende nem a luz do banheiro, não acende nada, por favor, vai lá buscar alguma coisa pra mim, meu bem. Vai, que eu estou com a minha cabeça estourando, o cara fez também, aí voltou a se vestir no escuro mesmo. Saiu e foi na farmácia, quando chega na farmácia, eu queria comprar um negócio que a minha mulher está com dor de cabeça. O farmacêutico escolheu pra ele, escolheu, Lourdes, você não é bombeiro? Soou, por quê? O que você está fazendo com essa fase da PM? Cara crachá, cara crachá, cara crachá, severinho, severinho, todo mundo me chamar. Cara crachá, cara crachá, cara crachá.